Olá, tudo bem? Voltamos com Direitos Humanos e Resistência, aqui com uma edição super especial, o Manu. Olá, Manu. Olá, Júlia. Kátia. Tudo bem, tudo bem, Júlia. Vocês conhecem a Manu. A Manu foi nossa candidata a vice-presidente no ano passado, 2018. Manu já foi deputada federal, dois mandatos, vereadora, deputada estadual, duas vezes candidata a prefeita de Porto Alegre, já foi em segunda e terceiro lugar, né? Você disse que foi em 2008, 2012. Isso mesmo. Pode ver como vem lá de trás. Manu lançou ano passado. Na verdade, terceiro e segundo, sabe? Posso ficar em primeiro, na próxima, então você está melhorando. É, ó. Terceiro e segundo, é verdade. Faz sentido. Faz diferença, faz sentido. Manu lançou, debutou como escritora, né? O ano passado, lançando Revolução Laura, que é uma reflexão sobre a maternidade, um pouco da história dela candidata e como ela lidou com o nascimento da Laura. E agora, Manu está aqui em São Paulo hoje, nessa segunda-feira, né? Fazendo o lançamento do seu novo livro, que é um livro sobre feminismo, por que lutamos. Kátia, bola é tua, vamos começar o papo. É, e por falar em feminismo, Manu, eu acho que a gente já pode começar com o fato, né? Com o tema. É, a gente viu muito da tua porção militante, desde toda essa trajetória que o Júnior contou, sobre o feminismo, né? A porção militante nos parlamentos, fazendo a resistência nas casas mais conservadoras do Brasil. E aí você lança um livro. O que que te levou a escrever um livro agora sobre esse tema? Então, na realidade, esse livro é um livro que eu escrevi, e é bom que a gente pense assim, eu escrevi ele em 2019, em função da conjuntura que a gente vive. Ele não é um livro teórico sobre o feminismo para ser lido em qualquer momento. Por quê? Por duas razões principais. Primeira, porque nós vivemos um momento em que existem milhares de meninas e milhares de pessoas, de mulheres de todas as idades, se descobrindo feministas. Então, se existe um debate teórico mais de fundo, se essa é ou não é uma quarta onda do feminismo, desde o ponto de vista teórico, né? Se existem razões para nós imaginarmos que grande diferença de causas diferenciam esse momento do momento anterior da terceira onda, não há nenhuma divergência de que esse momento é único na história do movimento de mulheres em função do volume de pessoas que se mobilizam, engajadas. Então, essa é uma questão. E a segunda questão é que dentre as minhas maiores preocupações no feminismo, mas não só no feminismo, na política como um todo, nas nossas relações sociais, existe uma questão que é um pouco comportamental, que tem um pouco relação com o ambiente político do Brasil pós-2018, que é a nossa incapacidade e a nossa falta de vontade de conversar com as pessoas que não sabem as mesmas coisas que a gente. Então, para os mais antigos, como nós, Júlio, o Kátia está na impulsos mais novos, os que fizeram os mentos toda a gente, eu sempre uso um exemplo nas minhas palestras que é assim, quando a gente falava a Globo mente, nós não tratávamos quem acreditava na mentira da Globo igual a Roberto Marinho. E nós passamos, não, tratávamos, né? A gente disputava a consciência daquela pessoa que acreditava naquela mentira propagada pelos meios de comunicação, né? E, num certo sentido, a gente passou a tratar todas as pessoas que reproduzem conceitos que são conceitos que estão na sociedade porque são culturais, né? Ou que compartilham e distribuem fake news, também reproduzindo valores fortemente conservadores, porque esses são os que estão fortemente em voga, digamos assim, como se eles fossem os produtores disso. Então, no Popular, a gente trata o Seu João, que acha que menino não pode brincar de boneca, como se ele fosse o Steve Bannon. Ou a Damares. Ou a Damares, certo? E esse livro, ele quer conversar com as pessoas que não sabem porque meninos têm que brincar de boneca. Eu acho que a gente tem que voltar a conversar com essas pessoas, porque se é legítima, ou se é legítimo o cansaço que nós mulheres temos, de um lugar desde o qual nós falamos, de, ah, pelo amor de Deus, é óbvio que isso é assédio, ah, é óbvio que nós temos que ter salário igual, mesmo sendo nós que engravidamos, e é óbvio que é legítima essa indignação, né? Da nossa condição de luta. Também é verdade que se nenhuma outra pessoa mudar, a realidade não vai mudar. Você acha que talvez... Ou seja, nós precisamos ganhar aliados. Um pouco é uma cultura de, o que alguns chamam de, uma cultura de lacração, talvez seja um pouco intolerante. Não sei se não é bem intolerante, mas tenha pouca paciência didática, como você está dizendo para explicar para as pessoas. Eu acho que a conjuntura nos leva a isso, né? Por quê? Porque é muito difícil ter disposição de diálogo com gente que semeia o ódio. Acho que a conjuntura nos joga para esse ambiente. Acho que a tecnologia nos joga para isso, porque o algoritmo, ele constrói tecnologicamente isso. Mas a gente, sabe aquelas besteiras que algumas pessoas de esquerda e direita falam? Ai, redes e ruas, redes e ruas. Isso acontece também, porque não existe essa portaria dessa contradição, né? Eu brinco, porque o pessoal vai aprender a te estar caminhando, se você não entendeu bem. Se você não entendeu que é uma assembleia permanente, aquele espaço ali que não entendeu nada. Mas assim, aquilo incide também na forma como nós enxergamos o mundo. Por quê? Porque a gente vai conversando só entre iguais e a gente vai, na minha interpretação, querendo falar só para pessoas que compartilham de opiniões semelhantes às nossas. Então, acho que tem coisas cognitivas, comportamentais, mas eu não acho que é tão simples como dizer o fulano que ela craque. Acho que é mais complexo que isso. Mas como eu sou uma militante marxista, né? Como eu fico na consciência de classe, como eu não vou abandonar o Brasil, né? Como eu acho que esses trabalhadores precisam compreender as razões pelas quais nós mulheres lutamos, né? As razões pelas quais nós nos reivindicamos feministas. Então, eu escrevi o livro pensando, bom, existem pessoas que precisam compreender, pessoas que se engajam agora. Julia, eu faço palestra no Brasil, no mundo inteiro sobre isso. Às vezes tem lá pessoas, mulheres nossas, que levantam a mão, tem um relato sobre isso. Eu me lembro sempre de uma senhora de 62 anos, doutora em biologia e química, eu não me lembro de cabeça. Ela disse assim, eu não sei, eu combinei com meu marido na minha juventude, que eu trabalhava no Japão, onde a gente tinha que se mudar, eu abandono meu trabalho. Então, na minha cabeça, eu não posso ser feminista por causa disso. Então, assim, tu entende? Estão dúvidas muito elementares. Então, desde as que estão com a gente, que querem se somar, as pessoas que não entendem mesmo. Por quê? Porque se é cultural, como a gente diz que é, é óbvio que a responsabilidade é individual, mas não pode ser apenas. Só para completar essa coisa, só para ser muito simbólico nesse dia, é muito legal que você, hoje, tenha escolhido o 28 de outubro para lançar, porque hoje faz um ano da vitória do Bolsonaro. A gente tem até lançamento de um filme logo mais na mostra, que vai falar sobre isso, mas é muito simbólico que você tenha trazido essa discussão e a tua escrita tenha sido originada nesse tempo presente nosso, que hoje está no dia 28 de outubro de 2019. Há um ano atrás, a gente estava chorando pra caramba. Mas veio a revolução lá no 8 de março e esse no 21 de outubro. E o próximo vai ser no dia 8, o próximo é sobre take news. Ah, então. Vamos falar sobre isso na próxima pergunta. Mas antes, o governo Bolsonaro, a sua candidatura foi muito atacada, porque você representava, além de uma mulher jovem feminista, você também representava a pauta de direitos humanos, uma pauta de direitos sexuais reputivos, uma pauta LGBT, uma pauta de liberdades individuais. E o governo Bolsonaro, ele não é só contra o neoliberal, Paulo Guedes, mas ele também é meio neofascista, ele tem um braço que é contra as liberdades individuais. Certo. Como é que você analisa esse contexto, passado aí dez meses, o que andou, o que não andou, qual foi o cenário? Tem muita gente que acha que pode ter um golpe dentro de um estado de exceção aprofundado. Como é que você analisa essa conjuntura dos direitos humanos, das liberdades democráticas? A Flávia Viroli, da UNB, a professora Flávia Viroli, ela sempre fala, e eu acho que o pensamento hoje mais organizado sobre isso, ou pelo menos do que eu tive acesso, ela fala que essa pauta ultraconservadora, que é uma pauta, aí sim, de violação dos direitos humanos e também de ódio às mulheres, de ódio às LGBTs, de racismo institucionalizado, que essa pauta ultraconservadora, ela necessariamente precisa andar ao lado da pauta ultraliberal, né? Ou dessa agenda econômica liberal. Por quê? Porque a destruição do estado, ela fala mais assim desde a Tati, quando a Tati diz, olha, não existe sociedade, existem os indivíduos, no máximo a famílias, né? Então quem é a família, né? Que ideia de família se tem? É uma família que em determinados indivíduos, que somos nós as mulheres, e, portanto, decode disso também o não papel dos homossexuais, né? Essa não ideia de família em que as mulheres cumprem um determinado papel. Qual papel? O papel que o estado está dizendo que não cumprirá mais, né? Então, o que que a Flávia diz? Olha, é preciso dizer que parte dos problemas que nós vivemos são problemas que decorrem da destruição dessa família, pra que não se perceba que o problema é por causa da destruição desse estado das políticas de austeridade. Então, vê, não caminha... Interessante essa. Pra mim, assim, foi uma organização de vários aspectos do que a gente está vivendo, né? Por quê? Porque aí a gente encontra o ordenamento. Por que que esses governos, eles sempre ordenam a partir de mentiras que tem relação com isso? Aí a gente volta pro pensamento de senso comum que tem relação com a educação. A escola... Por que que a escola não vai resolver ou vai resolver? Porque tem que vir de casa? Frases que vão sendo incorporadas, né? Quem é que nunca ouviu isso? Ah, mas... E o homeschooling? É, aí entra o quê? Então tá, vai vir do quê? Mas quantos anos a gente não escuta isso? Claro. Ah, não, mas a escola não vai resolver tudo? Isso tem que vir de casa. Que casa? Quem saiu de casa? Quem é o agente que tá faltando dessa casa? Então, se antes a escola resolvia e agora não resolve mais, nessa visão de mundo, quem saiu de casa? Então, primeiro isso. Dois, eu acho que nós já vivemos um governo com muitos elementos autoritários que passam despercebidos. E acho que a gente tem, num certo sentido, entre nós, de maneira difusa, uma espécie de antigo ideal beperiano de regime autoritário. Então, assim, só existe ditadura... Se tiver tais e tais. É, exatamente. E eu acho que a gente tem que sofisticar um pouco a nossa discussão de como são os novos regimes autoritários. Quer dizer, a gente já tem a execução da Marielle sem nenhum tipo de investigação por parte do Estado, que é, para além da sua própria execução, com alerta a todos que fazem o mesmo percurso que ela. Ou seja, se você é uma mulher, se você é um negro ou uma negra, se você é um LGBT e luta por direitos, atenção! Nesse país se mata e se debocha de quem é morto. E depois se profana o corpo, se quebra a placa, se ri, se destrói a memória ou se tenta destruir a memória permanentemente. A gente já tem o Lula preso. Quer dizer, eu sempre falo, se o Lula tá preso porque é o maior de todos nós, fica só pra nós. É um aviso. Se o maior dos militantes do nosso campo tá preso justamente com todos, depois então do vazamento, do intercept, mais ainda, né? Então, continua preso. Então, acho que já existem elementos pra ver que já tem essas características. Acho que as pessoas são muito ritualadas com a ideia de que existem 2.500 militares dentro do governo. Não que isso não seja uma coisa, sabe? Mas já, o que é, como é a forma como eles organizam a violência política? A partir dos discursos. Que liberdade nós temos hoje pra fazer política no Brasil? Nós que somos os quadros políticos ou as pessoas com maior visibilidade desse campo, né? É igual como era há 2 anos atrás? Todos os nossos estão aqui? Podem circular livremente pra fazer isso? Quantos dos nossos não podem fazer, em uma ou em outra universidade, manifestações por causa da censura? Quantos teitores não foram impostados? Então, a gente vai naturalizando. E ele vai construindo autorização de violência pra um conjunto de outras pessoas que não passe diretamente por ele. Então, acho que existe... É uma cultura. Acho que é de uma outra forma que isso vai ser concluído. E no mais, eu acho que a violência contra mim, ela também, eu e o Haddad, por mais de serem muito diferentes as nossas trajetórias, nós temos uns consumos muito diferentes nas faltas relacionadas aos direitos humanos que nós entendemos, né? Podem existir nuances disso, uma militância minha mais, digamos, mais ativa... É, mas assim, são nuances, né? Não dá pra dizer assim que são duas pessoas absolutamente diferentes, muita gente. Estimunha de tudo que nós fizemos aqui. É, exatamente. Por que que eu falo sobre isso? Pra dizer, por que que eu fui mais alta do que ele? Eu sempre, eu brinco nisso, falei pra ele esses dias na entrevista que dei pra ele no canal dele, porque é muito difícil convencer que um homem branco de São Paulo, heterossexual, com metro e novento, fez alguma coisa de errado. É muito difícil, porque ele tem a cara de todo mundo que deu certo no mundo, né? Qual é a pessoa que deu errado com a cara dele no mundo? Porque ele preenche as condições básicas de justificação de poder. Quem não preenche? Sou eu. Fica essa mulher que tinha 37 anos, que não é filha de ninguém, quando eu falo assim, mas sempre fala prazer, eu sou a sua cadeira. Que não é filha de ninguém desse esquema de poder do Brasil. Não sou Alonso, 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 não sou Alonso. Tá fazendo nesse lugar da política. Esse lugar, não é um lugar de mulher. Sobre os olhares desses que distribuem as mentiras. Então, acho que tem relação com isso. Porque as fake news, por isso que a gente trabalha no Instituto com fake news... Já faz o gancho, né? Eu já vou aproveitar, então, essa coisa, mas não deixo vocês falarem. Não, não, não. Importantíssimo, importantíssimo. Você ter falado já dessa questão de fake news e dessa coisa tua de ser esse perfil que se identifica com Haddad nas defesas todas, mas que ao mesmo tempo é completamente diferente. E aí você falou, ah, eu fui vítima porque eu fui muito mais vítima. Então, eu queria já que você aproveitasse e comentasse um pouquinho dessa questão das fake news. Acho que você está fazendo um trabalho super importante em relação a isso. Já falou aqui pra gente rapidamente que vai lançar um livro em outra data simbólica também sobre o tema. Mas que você também fizesse uma conexão com essa democracia que a gente está chamando um pouco de democracia liberal. O quanto ela já está corroída? O quanto você a enxerga de uma maneira já destruída dentro desse processo todo fomentado por essas fake news? É que eu acho que, na verdade, o capitalismo vive uma crise muito grande e ele nunca foi democrático, assim, né? Isso é uma mentira, isso é uma fake. Por isso que eu falei assim que eu quis ser mais que ela não contribuída virtualmente, mas ela é uma mentira que foi sendo consagrada e que a gente disputou muito pouco, né? Mas, assim, o capitalismo, ele não é uma marca dele ser democrático, digamos assim. Ele tem um período recente, recentíssimo, na América Latina em que ele andou ao lado da democracia liberal. Mas no Brasil isso data de 1989, por exemplo, né? A América do Sul toda viveu sob ditaduras militares num outro momento de desenvolvimento do capitalismo sem democracia. Então, por que eu falo isso? Porque eu acho que a fragilidade da democracia liberal tem relação com a intensidade da crise do capitalismo. Porque essa crise é uma crise que tem em cima dela, tem sobre ela uma interlocução. É possível demonstrar o volume, a intensidade dessa crise com democracia? E parece que a resposta que eles dão para o nosso continente é que não, não é. Mais uma vez, não é. E eles desenvolvem um método de construção disso no Brasil de alta intensidade. Por quê? Porque tem relação com muitas características brasileiras que também tem relação com a desigualdade social. Então, a gente fala pouco. O Temer fez uma mudança numa atividade na internet que se chama Zero Rating, que é uma das razões para as quais as fake news tiveram tanto sucesso nas eleições. O WhatsApp é graça? O WhatsApp é graça somente. Então, na comunidade europeia isso é proibido. Então, as pessoas falam assim, ah, mas na Espanha não aconteceu. Sim, mas na Espanha as pessoas, elas não vão receber uma capa de um vídeo no seu WhatsApp, como as brasileiras recebiam, dizer assim, Veja Lula sendo preso por pedofilia. Isso aconteceu, foi uma coisa verdadeira que aconteceu durante a eleição. Aí tinha o blur ali, né? Aquela coisinha nublada ali em cima da carta. Tu via que tinha uma pessoa adulta e uma pessoa que poderia ser uma criança, poderia não ser, tu não sabe, né? Porque tá nublado. E tu via o título. Só que as pessoas, a maior parte do povo brasileiro, não tem plano de dados para apertar naquele ali e ver o que quer. O WhatsApp vira um... Vira uma prisão. Rompe a lógica da internet. A internet, então, foi criada para ser livre. Que é a caverna de Platão. É, exatamente. Não pode sair dali. Exatamente. Não vê a luz. Então, isso foi uma mudança que teve e fez um pouco antes do processo eleitoral. Os votes zero rate. Então, poucas pessoas falam disso. Por que isso aqui pega? Porque tem desigualdade social. Porque tem 15 milhões de empregados. A gente não tinha, até essa eleição, lei de proteção de dados. A União Europeia ia proibir acordos comerciais com países sem lei de proteção de dados, para não se expor ao perigo que era isso. Então, a gente, ontem eu falava na Argentina com o senador Humberto, ah, qual é o montante que as empresas podem ter doado ilegalmente. Mas, podem doar ilegalmente. É uma das questões, né, de quantos disparos foram feitos doados. Mas, existe uma outra questão, que é quanto de dados minerados já passaram. É uma combinação maluca entre grandes chilenos, né. Claro, é hegemonia e organização. Eles sabem a mensagem correta para passar para a pessoa correta. Então, é uma loucura o que eles fizeram. Mas, vamos lá, precisamos de caminhar para o encerramento. Você já vai começar a sessão de autógrafos. Uma última pergunta que estava perguntando com o Fabiano ali. Ele falou, faz um perguntão. Que é uma perguntão de conjuntura barra perspectivas. Então, vamos lá. Perguntão. É o perguntão. O que é? Você teve na Argentina, Argentina, China, Equador. Então, algo que se move na América Latina. Bolívia. Algo que se move na América Latina. Apesar de ter uma eleição difícil para o Uruguai. Mas, no primeiro turno, venceu a frente ampla. E Brasil, 2020. Bolsonaro. Perspectiva de saída do Lula. Você lidera as pesquisas para a prefeita de Porto Alegre. É isso. Futuro 2020. Como é que você está vendo essa? Eu acho, primeiro, que existe algo que une todos esses países. Apesar de todas as singularidades. E o que une é a grande crise e o fracasso das saídas não liberais. Então, o que tem em comum entre a Argentina, a eleição da Argentina e o movimento do Chile? A miséria provocada por saída de diminuição do Estado. Existe uma crise grande e os povos se levantam. O Equador é a mesma coisa. A resistência na Bolívia, a vitória ainda, a posição favorável no Uruguai. Bom, é um tecido que se controla. E acho que esse vento, se eu falar com os argentinos, o Fabiano é gaúcho como eu. Nós não sabemos, Gabriel é paraense, mas ele morou lá. A gente diz que ele é de parte. É assim. A gente diz que o vento sopra o sul. Então, que os ventos de ontem possam soprar. Porque os argentinos viveram um ciclo de euforia. Ontem eu peguei um táxi para as aéreas. Eu botei máquina. Botei porque a gente acreditava. E o que ele fez? Nossa, ele viu o sítio. Então, é muito inítido. É um eleitorado que jamais foi da Cristina. E que ele se volta em função do aumento, da ampliação da desigualdade no país. O que eu acho que a Argentina também nos mostra? Aquele resultado é fruto de duas coisas. Mobilização social na vitória e na derrota. As argentinas, a gente só conta a história das vitórias. Perdemos a discussão do aborto. Mas a gente fez uma mobilização social intensa. Organizada. Com um povo crescente. Que depois culminou numa outra mobilização. Foi a derrota da reforma da Previdência. Se separa das mobilizações sociais? Não. São dois povos. Cria assim. Passa aqui a linha. E a eleição é fruto também dessa mobilização. Ela é fruto de um processo de mobilização. Então, é preciso contar a história das derrotas. Dizia hoje a frase que começava no livro que eu li. No avião voltando da Argentina. Então, aquele processo é um processo. A derrota do Marco começa na primeira derrota. Do Nenhum Pelo menos. Na vitória, estamos jubilados. Mas tudo tem um eixo em comum. Muita mobilização social. E eu acho que é unidade. Mobilização e unidade. O gesto da Cristina é o gesto que marca, quem sabe, que a vitória só decorre da unidade política. E eu acho que isso nos falta. Nos faltou em 2018. Nos faltou em 2018. E a gente está vivendo a consequência disso, na minha interpretação. Não, por nada, a nossa tiranta. Então, eu sempre me sinto legitimada para falar sobre isso. Você era pré-candidata. Então, eu sempre digo que chegou o dia do tempo passado. Êêêê! Nossa, 38, que era o tempo passado. Porque então não tinha. Tava falando só na teoria. Mas assim, não existirá para mim vitória se nós não nos unirmos e não nos mobilizarmos. Mas o que falta? Só para fechar mesmo para o Brasil não virar um Chile, como estão dizendo. As pessoas estão fazendo um discurso muito errado sobre isso, na minha opinião. Mas o que falta para essa mobilização social que não aconteceu em 2018? O Brasil virar um Chile está caminhando para isso, né? No sentido de que o Bolsonaro está conseguindo essa reforma chilena. Não nesse sentido. Não nesse sentido. No que a gente está, né? Vê tudo o que a gente está dizendo. Eu não entendo. Eu acho que falta a gente ter mais convicção da necessidade de nós nos unirmos e estarmos nas ruas em torno das bandeiras populares. Você está animada para 2020? Você acha que a gente pode derrotar o Bolsonaro nas principais capitais, por exemplo? Se a gente estiver unido, sim. Obrigado, Manu. Valeu. Até o próximo vídeo. Sem mais resistência. Obrigado, Manu. Valeu. A Brina cai garrafa. Só uma plastinha de graça. Não. Valeu. Lão isso fará branca. Um. Aí tem isso aqui. Vou chegar neleva-mei com você, né? A乾a Fíca. O que é isso?